Te entreguei minha vida, confiei em que eu ganhei suas mãos Pensei que fosse um anjo, mas foi por aí dozar Mais uma vez quebrei a cara, você demonstrou ser uma mulher de momento Me enganou e ainda mais, brincou com meus sentimentos Porque adiu a sua vida, metiu pra mim Me prometeu no céu, fingindo que me ama E aí, quando eu chego na rua, eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro, quando você me toca Eu sinto a mentira, estampada em sua cara Chama caloguinho do Jaguar É pra bater no paredar Se a gente é atualmente, bate o swing do IED Eu te entreguei minha vida, confiei em que eu ganhei suas mãos Pensei que fosse um anjo, mas foi por aí dozar Mais uma vez quebrei a cara, você demonstrou ser uma mulher de momento Me enganou e ainda mais, brincou com meus sentimentos Porque adiu a sua vida, metiu pra mim Me prometeu no céu, fingindo que me ama E aí, quando eu chego na rua, eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro, quando você me toca Eu sinto a mentira, estampada em sua cara Oh, 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 oh Legenda por Sônia Ruberti